Questão 8, muito interessante também. Um dado é viciado, de modo que a probabilidade de observarmos um número na face de cima é diretamente proporcional a esse número. Calcule a probabilidade de ocorrer número par. Novamente, um dado é viciado, de modo que a probabilidade de observarmos um número na face de cima é diretamente proporcional a esse número. Quer dizer, quanto maior for o número, maior será a probabilidade de ele aparecer, de ele sair ao ser lançado esse dado. Em condições normais, cada face tem um sexto de probabilidade de sair. Em condições normais. Só que agora eu não sei qual é a probabilidade, por exemplo, da face 1 sair. Não é mais a mesma de sempre. Vou chamar de x. Como a probabilidade de ocorrer uma face é diretamente proporcional ao número da face, quanto maior for o número, maior a chance, a probabilidade, conforme já dissemos. Como o 2 é o dobro do 1, a chance de o 2 sair será o dobro da chance de o 1 sair, ou seja, 2x. Com o mesmo raciocínio, se o 3 é o triplo do 1, e a probabilidade é diretamente proporcional ao número, a chance do 3 ocorrer é o triplo da chance do 1, 3x. Da mesma forma, a chance do 4 aparecer é 4x, do 5 aparecer é 5x, do 6 aparecer 6x. Agora é só imitar a questão número 6. Quando nós lançamos um dado, seja ele viciado ou não, qual é o chamado evento certo? Aparecer uma das seis faces. Não é verdade? Em outras palavras, se somarmos as seis probabilidades, vamos obter a probabilidade do evento certo, que é igual a um inteiro. Portanto, x mais 2x, mais 3x, mais 4x, mais 5x, mais 6x, tem que dar um inteiro, ou 100%, como preferir. 21x é igual a um inteiro, x igual a um 21 avos. Isso quer dizer que a probabilidade da face 1 aparecer é igual a uma em 21. A pergunta foi qual a probabilidade de que ocorra número par no lançamento desse dado. As faces que nos interessam são as pares. 2, cuja probabilidade é 2x, portanto, 2 vezes 1 21 avos, igual a 2 21 avos. 4, com probabilidade de 4x, 4 21 avos, portanto, ou então a face 6, com a maior probabilidade de 6x, 6 21 avos. Somando as três probabilidades parciais, vamos obter o que nós queremos. 2 mais 4, mais 6, 12 21 avos, simplificando 4 sétimos. A questão 9 é muito parecida com a anterior. Um dado é viciado, de modo que a probabilidade de observarmos qualquer número par é a mesma. E a de observarmos qualquer número ímpar é também a mesma. Porém, um número par é três vezes mais provável de ocorrer do que um número ímpar. Lançando-se esse dado, qual a probabilidade de ocorrer um número primo? Novamente, um dado é viciado, de modo que a probabilidade de observarmos qualquer número par é a mesma, e a de observarmos qualquer número ímpar é também a mesma. Porém, um número par é três vezes mais provável de ocorrer do que um número ímpar. Eu não sei qual é a chance do 1 aparecer, vou chamar de x. Do 3 também será x, e do 5 também será x, porque a chance de ocorrer um número ímpar é a mesma. Só que a chance de ocorrer um número par é três vezes maior do que a chance de ocorrência de um número ímpar. Daí, a probabilidade de aparecer o 2 é 3x, do 4 também é 3x, e o 6 também 3x. Agora é só imitar a questão anterior. Somando as seis probabilidades, vamos obter o inteiro, que é a probabilidade do evento certo. Assim, procedendo, vai ficar x mais x mais x mais 3x mais 3x mais 3x igual ao inteiro. Resolvendo a equação, vamos obter x igual a 1 dozeavos. Quer dizer que a chance de ocorrer um número ímpar é de 1 em 12, e de ocorrer um número par é 3 vezes maior, portanto, 3 em 12. O enunciado pede a probabilidade de ocorrer um número primo no lançamento desse dado. Portanto, as faces que nos interessam são as faces primas, 2, 3 e 5. A face de número 2 tem probabilidade igual a 3x, por ser uma face par. Daí, 3 dozeavos, de chance de ocorrência. A face 3 é uma face ímpar, portanto, com probabilidade x, 1 dozeavos. O mesmo para a face 5. Somando as 3, 5 dozeavos é a nossa resposta. Questão 10. Um número é escolhido, ao acaso, entre os 100 inteiros de 1 a 100. Qual a probabilidade de um número, letra A, ser múltiplo de 9? Novamente, um número é escolhido, ao acaso, entre os 100 inteiros de 1 a 100. Qual a probabilidade de ele ser múltiplo de 9? Precisamos saber quantos múltiplos de 9 existem entre 1 e 100. Podemos ir na mão, entre aspas, fazendo a tabuada do 9. 9, 18, 27, 36, 45, e assim por diante, até o 99, e contar quantos são. Você vai obter um total de 11 múltiplos de 9. Ou então, o que é mais conveniente, nós vamos pegar o 100, que é o maior número da sequência, e dividir justamente por 9. O resultado vai ser a quantidade de múltiplos de 9 naquele intervalo. 11. Como há 11 múltiplos de 9 no universo de 100 números dados, a probabilidade pedida é 11 centésimos, ou se você preferir, simplesmente 11%. Item B. Qual a probabilidade de um número ser múltiplo de 3 e de 4? Ou seja, múltiplo dos dois ao mesmo tempo. se um número é divisível é múltiplo ao mesmo tempo por 3 e por 4, é porque ele é divisível é porque ele é múltiplo de 12. Já que 12 não é ninguém mais, ninguém menos que o MMC, mínimo múltiplo comum entre 3 e 4, na verdade. Então, resta saber quantos números divisíveis por 12 existem de 1 a 100. Essa conta nós já sabemos fazer, basta pegar o 100 e dividir por 12, vai dar 8. 8 vezes 12 é 96. O resto é 4. O resto não nos interessa, e sim o quociente que vai indicar a quantidade de múltiplos de 12 de 1 a 100 são 8. Portanto, a probabilidade é de 8 centésimos ou simplesmente 8%. A letra C é um pouquinho diferente. Ele quer a probabilidade de um número ser múltiplo de 3 ou múltiplo de 4. ele pode ser apenas múltiplo de 3, como pode ser apenas múltiplo de 4 ou ainda múltiplo de ambos. Na questão anterior, no item B, ele exigia que o número fosse múltiplo de ambos, do 3 e do 4. Agora pode ser múltiplo apenas de um deles. nós fazendo a continha, vamos perceber que há 33% de probabilidade de um número ser múltiplo de 3, porque há 33 números de 1 a 100. da mesma forma, há 25% de probabilidade de ser divisível por 4, porque há 25 números de 1 a 100 que são múltiplos de 4. Então, a probabilidade de ser múltiplo de 3 ou de 4 num primeiro momento seria de 58%. 33 mais 25. Seria, por que não é? Porque temos que pensar, por exemplo, no número 12. O 12 é múltiplo de 3? É. Foi contado aqui dentre os 33 que são divisíveis por 3? Foi. Maravilha. Agora, o 12 é múltiplo do 4 também? É, como vimos na questão anterior. Então, ele foi contado também como sendo um desses 25 números que são divisíveis por 4? Foi. Então, ele foi contado duas vezes aqui e aqui. O que não pode, que vai afetar o resultado final, não é verdade? O 24, o 36, o 48, o 60, o 72, o 84 e o 96? A mesma coisa. os múltiplos de 12, a mesma história. Foram contados duas vezes, como sendo múltiplos de 3 e também individualmente como sendo múltiplos de 4. No item B, nós vimos que são 8 os múltiplos de 12. Temos que descontar uma dessas duas vezes que eles apareceram. portanto, a probabilidade correta será de 50% e não 58. E oito. Oito. Oito.